A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os reflexos da Lei Complementar nº 152 de 2020, sobre os chamados adoecidos da Lei 100 e os avanços necessários para a perfeita efetivação dos direitos da pessoa com deficiência se encontram nessas condições. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário Legislativo, entre parênteses, do senhor Paulo Henrique Cristi da Silva, fisioterapeuta do município de Ouro Fino, por meio da qual solicita apoio ao PL 4.202 de 2019 e 401 de 2019, ambos em tramitação no Congresso Nacional. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão de votação e proposição da comissão. Nós vamos pular essa fase, até porque não temos quórum para apresentação. Passa-se a primeira fase da terceira parte, que compreende a audiência pública. E, na condição de autor do requerimento que deu origem a essa reunião, eu farei minhas considerações breves, até porque os convidados aqui, alguns adoecidos e especialmente do Estado, é que terão um papel fundamental nessa nossa audiência. Bom, amigos e amigas, convidados ilustres, gente querida de toda a Minas Gerais, que nos acompanha pela TV Assembleia. Nós aprovamos, no final do ano passado, a Lei 152, que, no início dos debates, ela simplesmente prorrogava o prazo de validade da Lei dos Adoecidos, da Lei 100. Ela, a princípio, estava tramitando na Casa um projeto de lei que passava para dezembro de 2022, o prazo de validade. Mas nós queríamos mais do que isso. Primeiro, nós ganhamos um ano, não é 2022 e foi para 2023. Isso significa que aqueles e aquelas que completarem idade de aposentadoria ou de contribuição nesse período poderão recorrer e se aposentarem. Nós vamos ter até 2023 para legalizar a vida aí e acertar a vida de muita gente. porque tem muitas pessoas, os adoecidos, que já têm quase que a idade para aposentar. Então, tendo isso se consumado até 2023, nós ainda temos quatro anos pela frente, quase, três anos e pouco, eles também se aposentarão. Mas, como a gente, aqui na casa, e esse meu trabalho sempre foi de ouvir a todos que aqui aportam a sua dificuldade, traz o seu debate, eu sempre ouvi com muita presteza. E, numa certa oportunidade, convidados e convidadas, estava ocorrendo algo que nos chamou a atenção. Alguns da Lei 100 eram chamados para trabalhar e faziam a perícia e constatavam que eles estavam inaptos e o Estado demitindo, mandando embora da Lei 100. Ou seja, se a pessoa não está em condições e ela era funcionária do Estado, ela não poderia ser demitida doente. O Estado não pode pôr para fora, alguém que adoeceu é em função do Estado. entregando a saúde em função do Estado. O que o Estado, então, propôs? Vamos criar uma lei para abrigar esse pessoal que está doente. Enquanto doentes estiverem, o Estado é responsável por eles. E assim foi feito o início. E, no transcorrer da aplicação dessa lei, algo que foi trazido para a gente aqui, e nós espelhamos muito o caso do Sr. Francisco, o Sr. Francisco nos deu uma noção de que outros Franciscos estavam também acontecendo com ele. Vejam bem. O Sr. Francisco, como outros, tem que fazer uma perícia para poder continuar fazendo parte da lei. E o Sr. Francisco, então, foi na perícia. A perícia deu o diagnóstico. Sr. Francisco, o senhor está apto. O Sr. Francisco, pode voltar para a vida normal. O senhor vai ser desligado da lei 100. E o senhor pode arrumar um trabalho e ir embora. Vai viver a sua vida. O Sr. Francisco, então, reagiu e disse, mas eu estou doente. Não, a perícia do senhor está dando aqui. O senhor está bom, já melhorou. Mas eu não sinto bem. Sr. Francisco, isso é coisa da cabeça. Pode ir trabalhar, Sr. Francisco. E o Sr. Francisco saiu, foi embora, resolveu, então, entrar com o recurso, que ele tem direito, e entrou com o recurso. Fevereiro. O recurso de Sr. Francisco também manifestou que ele estava apto. Duas perícias, as duas afirmaram que o Sr. Francisco estava apto. Então, o Sr. Francisco, deputado Carlos Soares, muito obrigado pela presença. O Sr. Francisco, então, fora colocado para fora da lei. Porque, estando ele apto, ele não pode mais continuar. Vai embora. Vai viver a sua vida. E o Sr. Francisco, com a mãozinha na frente e outra atrás, foi buscar oportunidade de emprego. Procurou uma escola. E naquela escola tinha vaga para o trabalho. Foi lá, se apresentou. Agora, o Sr. tem que fazer um exame aí, admissional. O Sr. tem que fazer, trazer para nós aqui. Vai no médico, o médico vai falar, o Sr. está bom. Isso três meses depois de ter terminado o recurso, Sr. Francisco. O Sr. Francisco foi no médico. Chegou lá, o médico falou, mas o Sr. está doente. Eu? É, o Sr. está doente. E o Sr. Francisco começou a passar mal no exame. A mesma doença que ele tinha, quando lá, em fevereiro, falou que ele não tinha, ele tinha novamente constatado. O Sr. Francisco, então, voltou para casa e com a seguinte pergunta. Eu estou fora da lei dos adoecidos da Lei 100? Sim, o Sr. está fora. Porque o Sr. estava bom em fevereiro e agora adoeceu. Mas eu, nessa idade, quem vai cuidar de mim? Um grupo de professores fazem, até hoje, uma vaquinha e dão para o Sr. Francisco a comida. Um grupo de professores, de amigos da educação. Então, o caso do Sr. Francisco nos inspirou a chamar a atenção do governo, para que o governo criasse um instrumento nessa lei que também abrigasse a possibilidade de o Sr. Francisco e outros Franciscos terem direito a uma nova perícia. E nós aprovamos isso na lei. Aprovamos e a lei já está valendo. Só que eu recebo do Sr. Francisco, recebo aí muitas correspondências de outras pessoas, mas eu recebo do Sr. Francisco, assim, algo que me deixa triste, porque o que foi aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governo é para ser cumprido. E o Sr. Francisco sempre me manda aqui, as correspondências dele para mim são inúmeras. Não tem a quem recorrer, o pessoal fala que não está sabendo de nada, eu estou desesperado, eu quero fazer a perícia, não sei a quem recorrer. Então, esse caso do Sr. Francisco abre as portas para outros casos que nós estimamos, segundo uma pesquisa que a PPMG fez, de quase 100 outros casos semelhantes ao dele, que não tem a quem recorrer. Então, eu queria só fazer para os senhores e as senhoras aqui, é muito rápido, uma leitura que ele me mandou. Seu deputado Duarte Bechia, segue as informações verídicas de que é minha vida para esse debate em pauta. Fui indeferido em 1 de 1 de 2019, recursos feitos na Junta Médica em 25 de 4 de 2019, negado, pré-admissional inapto em 2 de 10 de 19, cinco meses depois. Veja aí alguns documentos que enviei para a RH, fazer a revisão. Dois laudos recentes, antigo também, consolidado de contagem de tempo, e o resultado inapto do pré-admissional. Com esses documentos em mãos, o senhor terá mais argumentos para acelerar o nosso caso. Não é meu objetivo aqui acelerar o caso, Sr. Francisco. Nós queremos que a regra seja aberta para todos. Eu não posso discutir o Sr. Francisco. Eu estou dando o exemplo dele, que se o dele for arrumado, se o dele for resolvido, os outros todos virão juntos. Nós não podemos trabalhar especialmente para uma pessoa, porque a lei não pode ter caráter pessoal. Isso é constitucional. Nenhuma lei pode ter caráter pessoal. Ela não pode ir para brigar uma pessoa. Então, eu faço essas considerações iniciais e vou abrir o debate com uma última posição que eu quero deixar aqui para depois os nossos convidados, especialmente os convidados que, para a nossa alegria, vieram de segmentos do governo. Como está a aplicação da lei 152? O que o Estado já preparou? Como as pessoas devem fazer? A quem recorrer? Quando? Como? Para ter o direito de uma nova avaliação médica e, então, poder usufruir da legislação vigente? Não vão responder agora, porque os outros questionamentos, assim como o meu, serão feitos e, oportunamente, o pessoal que veio do Estado é que vai responder. Agora, para terminar, eu quero aqui manifestar o meu contentamento com o atual governador, pela sensibilidade. Aumentou um ano e abriu as portas, porque isso aqui eu não fiz por minha única manifestação e vontade. O governo, Secretaria de Educação, manifestou favoravelmente a esse projeto de lei. Então, quero deixar registrado o nosso agradecimento ao governo de Minas, porque, em tempo e a hora, aceitou essas condições e todos aqueles e aquelas que, no prazo não superior a cinco anos, é o que a lei preceitua, poderão recorrer e fazer uma nova perícia. Desde que não tenhamos superado cinco anos que a lei abriga nesse caso. Então, eu termino a minha fala, agradecendo a todos os convidados, especialmente os do governo. Eu falei hoje lá na AGE, e nós tivemos a confirmação, está aqui outra peça importante no debate de hoje, Advocacia Geral do Estado, como as demais secretarias aqui presentes, e os nossos convidados, adoecidos, representantes da PPMG e os demais presentes. Então, eu espero muito que essa audiência de hoje abra caminho e traga soluções para aqueles que não têm mais vida, perder o entusiasmo com o futuro e que abrem uma porta agora para que isso mude. Muito obrigado aos presentes. E eu passo a palavra ao amigo Mário Assis, aqui representando também os adoecidos da Lei 100. Boa tarde a todos. Vou agradecer essa casa, sempre que eu puder, pela recepção que teve e a paciência com os adoecidos. Mas vou homenagear os adoecidos com as canções de Ninar, que me vêm toda noite, ininterruptamente, de várias pessoas de Minas Gerais, deputado. São vozes, choros, prantos de professores que estão sofrendo, sofrendo muito. Inclusive, eles deveriam estar aqui hoje. Mas as razões são inúmeras que impedem deles estarem. Primeiro, a questão da saúde. Segundo, as estradas. Chuva. Para trazer adoecidos para Belo Horizonte, num tempo desse, só se for louco. Terceiro, a situação financeira. O seu Francisco, por exemplo, tem um ano que não recebe salário. Como é que eu vou fazer um professor desse? É só para avisar que nós, com o termo da reunião de plenar, nós estamos ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. Ok. Então, como é que o seu Francisco pode se deslocar lá de Couto Magalhães, do lado de Diamantina, para cá? São centenas e centenas que nos procuraram. E que bom que eles estão vendo pela TV Assembleia. Já podem liberar os netinhos, porque os netos estão lá do lado deles, acessando a internet, com medo da TV Assembleia não transmitir. Muito obrigado aos netinhos, pela paciência com o vovô, os filhos com os pais. Então, chegou o momento agora. A gente veio trazer a demanda. Nessas duas audiências que tivemos, fizemos com que o estado nos ouvisse. Nossos agradecimentos ao doutor Danilo, ao doutor Sérgio Pessoa, da GE, ao secretário de Planejamento, à Ana Cleide, à Helga, à Helga, de forma humana. Ela está no grupo de WhatsApp, escutando coisas que não merecia. Então, toda vez que uma pessoa chora, a Helga me liga no privado e fala, seu Mário, acalma ela, apacienta ela. Então, obrigado, Helga. Você vai, a Ana Cleide, leva esses agradecimentos a ela para mim. Mas agora é hora de ouvir. Ouvir, porque o desespero é muito grande, gente. Por que até hoje, os indeferidos não foram contemplados nas perícias? Por que a guia Dai, que foi cantada, decantada, implorada, aceita, entendida, até hoje não foi estabelecida o retorno da guia Dai? Para nossa surpresa, há ainda peritos arrogantes, brutos, estúpidos, mas há peritos compreensíveis e sensíveis e que têm escutado o clamor piedoso dessa gente, embora o parecer deles é técnico. Eles vão julgar um adoecido, mas desconhecem a Ana Cleide, eles desconhecem a constituição moral da Lei 100, porque é uma lei que clama por misericórdia. Então, o médico não entende o que é misericórdia. Ele vai julgar se a pressão está alta, se a pessoa tem uma deficiência física. Talvez seria, deputado, interessante a Ana Cleide nos recebesse para um cafezinho lá e a gente conversasse com os peritos e mostrasse para eles que a Lei 100 é uma lei de reparação social por um erro do Estado de Minas Gerais de mais de 60 anos. Desde Juscelino Kubitschek, quando Getúlio Vargas criou a CLT, Juscelino, os Estados passaram a ter direito de designar pessoas, os Estados passaram a enganar a sociedade. Designava dia 1º de fevereiro e mandava embora dia 31 de dezembro para não gerar vínculo trabalhista. Olha aqui, eu estou arrepiado. É o Estado, doutor Danilo, enganando a sociedade, enganando a si próprio. Então, a Lei 100 foi uma lei que para muitos de nós não é a lei sem nada que eles mal dizem, não. Ela é a lei áurea da educação. E sobrou. Esse grupo de 2.040, eu acho que a gente chega a 3.000, que precisam ter um lugar ao sol, precisam se aposentar. Como é que pode ser uma lei sem nada, como mal dizem, se todo mundo corre atrás dela? Quem ficou excluído reclama pelos direitos perdidos. Então, não podia, Minas não podia ter feito isso, a Assembleia tentou reincorporar vocês e forças descontentes com a presença de vocês na educação lutou de forma contrária. Eu quero saber, Ana Cleide, com muito respeito e admiração, por que um perito deu à nossa querida Adriana, lá da cidade de Além, Paraíba, Adriana Barroso, quatro anos de licença médica e a CEPLAG corta para dois meses. Está aí, tem isso documentado, a Paulinha vai apresentar a você. E não é só ela, não, já houve outros casos. Então, os peritos estão começando a entender se o deputado Duarte Bestino nos dá essa honra de ir lá tomar um cafezinho amigo com a gente, levar lá o seu Francisco, a gente faz a questão de levar, para eles verem e sentirem o que essa gente está sentindo. O padre Zezinho fez uma canção bonita, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Quem sabe o perito sente também a dor que a minha amiga Regina sente ao levantar para ficar de pé, para dar aula com um problema na perna. Quem sabe o perito vai sentir o sofrimento dessa gente que não consegue atendimento médico na sua cidade, lá no Jequitonha, e paga médicos particulares para fazer três laudos para convencer o perito, olha, três médicos diferentes pediram a minha aposentadoria, e o perito, no desconhecimento total, como se estivesse reparando um computador, um notebook, vai lá, arrisca aqueles três laudos e fala assim com ela, eu só te dou 15 dias. Lá vai, e ela de volta para o Vale do Jequitonha pagar mais três médicos para daqui a 15 dias voltar com esses laudos. É frustrante, é caro, é sofrimento, muita gente vai acabar desistindo. Se continuar dessa forma, Ana Cleide, muita gente vai desistir. Eu tenho ameaças de suicídio. e suicídios que já houve consolidações na família. Eu tenho uma professora que a mãe suicidou, duas irmãs suicidaram, e o Estado persiste em dar para ela licenças por problemas mentais de 15 dias. O que está esperando? O que a CEPLAG pode fazer para regulamentar isso de vez? estipula lá, gente, no biquinho da caneta, a Assembleia já fez. Toda licença médica agora é o prazo mínimo de vigência de seis meses. Isso que foi prometido quando foi feita a 138, que foi provocada por essa comissão aqui. Foi aqui que nasceu o propósito do governador Pimentel fazer a 138 com professores que estavam adoecidos na voz. A entidade, a PPMG, que eu tanto amo, trouxe essa denúncia para cá. Hoje, quem está falando pela PPMG é meu vice-presidente, o Delson, mas eu não poderia deixar de fazer essa menção. Foi aqui que nasceu a 138 com essa provocação. Esses professores, a maioria, resolveram o problema. Então, Ana Cleide, você é a bola da vez. Nós queremos, e eu tenho certeza que de você não vai faltar, respeito aos adoecidos, consideração aos adoecidos. É uma questão humana, é justo, não tem marajá, não, senhor cidadão, senhora cidadã que está aí nos ouvindo, são pessoas com salários muito pequenos na educação e que prestaram serviços aos filhos e netos de vocês. E agora, o Estado já tem uma lei na mão, precisa de lapidar essa pedra preciosa que a Assembleia Legislativa deu e receber essas pessoas até uma aposentadoria final. Muito obrigado. Tudo bem, Mário. Eu também vou passar a palavra ao Delson e, no mesmo prazo, até para nós depois ouvirmos as respostas das provocações aqui colocadas, a oportunizar o Estado a se manifestar também como AGE. Delson Agnaldo de Araújo Júnior, professor e vice-presidente da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais, a PPMG. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento a plateia, agradeço imensamente o deputado Duarte Bichir por estar aí na frente dessa luta junto com a Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais, juntamente com o Mário de Assis, que vem levantando essa bandeira, a importância de estar olhando por essa categoria, por esse povo sofrido. a gente percebe que, como tem sido prorrogado esse processo no momento mais vulnerável da vida, que é o momento da doença, onde a pessoa está incapacitada de reagir por si só, de resolver essas questões, ela não acha a solução perante o Estado. Então, é extremamente importante que seja visto de uma forma humanitária essa categoria, que seja visto de uma forma humana essas pessoas com esse problema sério. Nós temos professores, servente escolar, então, durante o tempo que essas pessoas estavam na ativa, durante o tempo que essas pessoas estavam bem, elas serviam para o Estado. Agora que elas estão doentes, elas não servem mais e jogam fora. Então, a gente tem que pensar que nós estamos falando de pessoas, de pessoas humanas. A gente não está falando de um objeto que você compra e depois você troca, não serve mais. Então, eu acho que é extremamente importante esse momento que está acontecendo aqui e é extremamente importante que o DAG esteja também percebendo o que está acontecendo, as leis que estão sendo ampliadas, para receber esse povo de uma forma mais humana. Não é um número muito grande, o DAG pode estar olhando de uma forma especial para essa categoria e para esse público. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço a participação do Delson. E eu queria passar agora para a Alexandrina Paula Ferreira de Oliveira, professora do EICIDA, representante do Grupo das Amparadas pela Lei Complementar 145 de 2007. A minha esquerda, a última aqui. Eu estou marcando o tempo de cinco minutos e aí, quando eu peço para concluir, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, que possa acrescentar. Qual a palavra? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos da mesa. Meu nome é Alexandrina. Eu estou afastada desde 2013 por problemas psiquiátricos. Portadora de transtorno bipolar, passando sucessivamente por licenças médicas de dois em dois meses, levando três laudos. E é complicado, porque estamos lá de dois em dois meses e os peritos ainda não entenderam que realmente estamos doentes. Eu gostaria de mostrar a quantidade de remédios que eu tomo diariamente. O que está acontecendo? É depressão, é ansiedade, é transtorno bipolar, os remédios não estão me deixando comer. Eu agora estava inchada, trocou de remédio, agora eu não estou comendo. Estou tendo que tomar suplemento porque bateu anemia. tomo remédio constantemente para dores musculares porque eu fico muito tensa. Eu tomo tarja preta, estou perdendo a memória, não consigo ler mais, eu esqueço tudo que eu ando fazendo, queimando comida, não estou conseguindo fazer meus serviços domésticos. Então, assim, eu estou exemplificando o meu caso, mas como o meu caso tem gente muito pior e tem gente igual que esses remédios incapacitam a gente demais. Fora que o bipolar hoje está bem, entre aspas, mas daqui a pouco ele está chorando. Eu já quis me matar, eu já virei um vidro de rivotril e pedi a Deus para não acordar. E não foi uma versão, não. Porque essa situação do Estado está difícil de dois em dois meses procurar médicos particulares porque nós não conseguimos médico em tempo hábil pelo IPSENG. Então, temos que recorrer a médicos particulares e chega lá muitas das vezes os peritos não querem aceitar os nossos laudos e nem querem ler as nossas receitas. A última vez que eu estive lá eu surtei literalmente. Eu tive crise de choro, bati a mão na mesa para não atacar a perita. Por quê? O comportador de transtorno bipolar tem um momento de agressividade e eu me senti muito acuada naquele momento. Então, falei do meu caso rapidinho que eu queria pedir em meu nome e nome de todos. se possível, Ana Cleide, pedir um pouquinho mais assim. Eu sei que os peritos estão lá para analisar nossas doenças, mas serem um pouquinho mais humanos, nos tratarem com um pouquinho mais carinho porque a gente está muito mal, a gente não tem vida social, eu não saio mais, eu não consigo mais. E o que acontece? Eu queria também salientar o ponto da Adriana Barroso, do Eduardo, que é um caso, o Eduardo é um caso de câncer. Ele também teve a licença dele retroagida, ele recebeu até 31 de 12 de 2023 e ele mostrou a publicação e agora saiu um novo comunicado que ele vai ter que refazer a perícia porque chegou a ordem do que o Estado só está autorizando dois meses de licença. com todo respeito eu não estou te questionando eu estou te deixando a par do que está chegando para a gente em momento algum eu quero bater de frente com você imagina mas é só te passar a mesa e a questão dos dois meses ou até menos a questão que tanto a gente que gasta com o IBH que gasta com os médicos e remédios aqui é 500 reais ou 600 por mês eu ganho mil reais aí o que sobra? remédio para consulta e o que acontece também? o pessoal do interior que está fazendo de dois em dois meses e estão se deslocando porque moram em localidades pequenas e tem que se deslocar às vezes para longe e lá não tem ônibus aí tem que pagar transporte caro e é 300 reais para chegar lá às vezes ganhar ainda 15 dias às vezes chegar lá o perito não está já tivemos esses relatos então é é isso que eu queria falar né porque tá bom então assim em síntese pedindo por mim né que estou na passando por perícias sofrendo porque o dia da perícia é horrível a semana da perícia é a pior é a pior sair da perícia é péssimo porque a gente não recebe mais é regra do estado não vou questionar só estou comentando né que a gente recebe o resultado por e-mail e às vezes o e-mail demora um pouquinho a chegar aquilo pra gente é a morte chegar lá abre o e-mail tá lá escrito assim licença negada fim dada licença porque a gente pensa o que que a gente vai fazer né e a gente não pode depender de família meu marido desempregado minha sogra super doente meus pais também super carentes de um salário mínimo então é complicado se eu perder isso aqui eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida a gente anda com uma bomba relógio e é muito angustiante tem dia que a gente pede a Deus pra nem acordar eu Deus que me perdoe mas tem dia que eu peço a Deus que eu não acorde amanhã porque eu não quero passar pela perícia de novo eu não quero viver amanhã porque a gente não vê expectativa nós trabalhamos muito pro estado igual eu estava comentando eu sempre peguei alunos problemáticos e trabalhei com o projeto aluno de tempo integral da época do Aécio não sei se vocês recordam e eu era professora de aluno de tempo integral então assim na primeira semana eram alunos problemáticos então no primeiro mês a gente tinha que ensiná-los a sentar para comer a sentar para estudar eles não ouviam porque em casa tinha casos de violência sexual caso de abuso contra a mãe batia os pais os maridos batiam nas suas companheiras no caso padrasto e tal ou marido mundo da droga ele falava assim chegou hoje mais um morto caiu morto no meu teclado hoje professora era normal entendeu então é complicado então a gente vai se envolvendo então muitas das vezes a gente não era só o professor pai mãe psicólogo confidente amigo dentro da sala de aula um dia eu dando aula o policial entrou sem avisar não me pediu licença eu tomei o maior susto da minha vida porque ele sabia que tinha um aluno que era traficante eu também sabia e vivia com medo eu trazia o aluno para o meu lado mas eu morria de medo tinha um dia que ele chegava super alterado e aquilo foi me gerando uma angústia muito grande eu falei poxa vida eu trabalhei tanto e aquilo assim aquela pressão e aquilo foi me dando aquela pressão 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 e foi só o ponto que estourou obrigada ok eu pedi que fosse colher o nome daqueles e daquelas que queiram neste momento completar essas ações de falas porque em seguida eu vou dar a palavra para os representantes do estado responder a esses questionamentos que foram colocados para completar a fala que o Mário aqui colocou e que agora a Alexandre também colocou e eu falei um pouco sobre fala Cleide tem na nossa consciência eu sou leigo algumas doenças que o tratamento pode ser feito tranquilamente com duas semanas ou no mais tardar 30 dias mas esse caso aqui trazido a Alexandrina o cara está fazendo um tratamento oncológico essas pessoas que tem problema na corda vocal que sempre não consegue voltar então se pudesse não estabelecer um prazo mínimo de 4, 6 meses para todo e qualquer mas nos casos entendeu doutor nos casos em que a enfermidade é algo que o tratamento requer um tempo maior sei lá se poderia juntar um grupo que essas pessoas poderiam ter um período maior de uma para outra não querendo fazer uma regra de 6 meses para todo mundo 2 anos não tem coisa que pode ser realmente tratada mas tem outras que não é só pegando a fala do Mário e da Alexandrina nesse momento bom nós temos aqui a Regina já também está pronta para fazer o seu questionamento pode se dirigir para o microfone eu pediria que adequasse lá o microfone eu queria fazer dois agradecimentos aqui nós estamos em todas as casas de Minas Gerais simultaneamente sendo compreendidos pela tradução e duas tradutoras que trabalham conosco agora está lá a Esther mandamos um abraço para a Esther para cumprimentar todos de casa através do seu trabalho e também a Bruna que as duas alternam ao mesmo tempo levam para casa tudo aquilo para as pessoas com deficiência entender o que nós estamos discutindo aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência a minha saudação especial a todos os deficientes e a vocês duas a Esther que agora faz o trabalho e a Bruna que complementa esse trabalho muito importante da Comissão Regina Aparecida de Souza também é professora adoecida e interditada com a palavra até cinco minutos também boa tarde a todos bom eu vim falar não só do meu caso mas que foi pedido diante da reunião para que eu colocasse algumas coisas que vem acontecendo com o pessoal do interior o meu caso eu sou acidentada eu tive acidente de trabalho em 5 de março de 2010 sou sequelada eu fiquei deficiente física estou indeferida desde outubro e a CEPLAG está olhando o meu caso mas o que está mais deixando a gente nervoso angustiado são as pessoas que estão lá fora nas cidades em que não tem a CEPLAG não tem o DSO onde eles vão fazer uma perícia está acontecendo de pessoas marcarem a perícia viajarem 280 quilômetros para poder ir fazer a perícia estrada ruim chovendo chega lá o perito não foi elas não foram avisadas gastam um dinheiro excessivo porque não tem outro para colocar no lugar chegam para fazer a perícia quem vai atendê-los quando for remarcada não quer o atestado que ele levou da outra quer novos atestados porque ele não conseguiu marcar com o tempo hábil do atestado e o atestado venceu e como fazer se são médicos particulares vou pagar tudo de novo e aí é uma culpa que não é dele está acontecendo diversas vezes Uberlândia o pessoal de Uberlândia está com problemas seríssimos tem pessoas recebendo dois dias de licença teve uma pessoa que recebeu a licença dela com um dia não chega os e-mails dando os resultados a Mirtes que é uma pessoa aqui de Belo Horizonte que está com a gente aí um tempão já tem 25 dias que ela fez a perícia ela não recebeu o resultado ela está desesperada ela é bipolar psiquiátrica tem caso dela está terrível por favor olhem porque ela liga de 10 em 10 minutos ela liga para Paula ela liga para o Mário ela liga para mim eu estou desesperada eu vou morrer e a gente eu não sei o que eu faço já basta o meu caso da depressão eu estou com depressão séria estou tratando mas a gente tenta ajudar os outros e está complicado licenças não são feitas dignamente as pessoas tratam a gente como se a gente não existisse eu fui mandada vender alface na feira se eu não dou conta de ficar em pé então eu acho assim o respeito é o que a gente precisa porque adoecer todo mundo adoece eu não sou a primeira não serei a última e ninguém aqui vai ser o primeiro ou o último ninguém está livre mas trate com carinho enxergue um ser humano nem que seja lá no fundo que as pessoas estão necessitadas disso de serem ouvidas a gente chega na perícia o perito não lê o nosso laudo ele nem pega você chega com uma pasta pesadíssima entrega pode deixar aí ele lê o que o colega escreveu lá atrás baseia-se nisso e pronto ele não lê o laudo e a gente tem visto isso e é casos que a gente vai vendo a comprovação você faz o recurso o seu recurso não chega nas pessoas que precisam lê-lo parece que tem alguém eu não sei não posso provar que está lá só para te mandar uma carta ainda é ferida de novo porque se você escrever eu falei que a minha vontade ainda não sair dessa vontade fazer um recurso escrever um monte de bobozeira no meio do recurso aí eu vou provar que não estão lendo porque não está lendo tudo que você manda você manda uma correspondência endereçada para a pessoa fulana de tal aos cuidados de fulano vai lá e protocola você recebe o resultado e vai atrás da pessoa ela não recebeu ela vira para você mas você não me enviou até hoje o que eu te pedi falei não tenho como te provar está aqui o protocolo e está aqui a resposta mas eu não respondi isso e aí como é que a gente vai fazer ela não respondeu eu mandei quem é a pessoa que está respondendo será que ela leu eu estou com a minha irmã deficiente auditiva ela ficou deficiente auditiva dentro do estado ela aposentou ela aposentou o cargo com muita briga porque ela estava recebendo adicional trintenário e não a pasta dela não entrava até que eu fui pedir fui atrás de todo mundo da CEPLAG e resolveu um caso ficou ela com o caso da lei 100 a médica a perita me perguntou lá dentro do DAG quem me autorizou a estar na sala de espera você não pode estar aqui eu falei não eu acho que a senhora não entendeu ela é deficiente auditiva e diz a lei que todo deficiente visual auditivo e ortopédico ele tem direito a um acompanhante porque ela não está te entendendo ela não queria aceitar o relatório médico dela porque ela queria atestado não existe atestado para um deficiente auditivo ela perdeu 70% da audição e não vai retornar isso é já está escrito pelo médico ela não vai ter retorno então o atestado é para quem tem prazo para melhorar ela não tem a audição perdida não se retorna ela usa prótese auditiva nos dois ouvidos e não está conseguindo ouvir e a perita começou a gritar com ela lá dentro aí eu peguei pedi licença entrei aí ela me perguntou quem que me deu o direito quem me dá o direito é a lei e eu não vou sair enquanto você não parar de gritar para ela tentar te ouvir que ela não consegue ouvir grito ela não consegue ouvir voz imagina grito eu acho que precisa de humanização muito obrigada ok muito obrigado também a participação Regina Aparecida de Souza a última inscrição foi a da senhora por enquanto é isso então eu vou ouvir os convidados eu queria passar a palavra em seguida eu acho que foi muito comentada e as vozes diretamente para ela a senhora Ana Cleide de Oliveira Ávila superintendente da central de perícias médicas e saúde ocupacional para fazer as suas considerações em cima daquilo que foi até aqui manifestado eu não vou estabelecer o prazo a senhora vai ter o prazo que achar conveniente para colocar todas as observações boa tarde a todos mais perto boa tarde vou começar então pela primeira pergunta do deputado Duarte acerca das providências que nós tomamos a partir da da publicação da lei complementar 152 e até para desfazer os mal entendidos que vem ocorrendo porque a lei ela foi publicada e a gente estava numa construção nas nossas reuniões anteriores e assim acho que foram somente uns dois ou três dias antes da publicação da lei que eu tive conhecimento daquele artigo que fala dessa questão da revisão a gente até nós estávamos trabalhando como uma forma de revisão informal até o caso da Regina desde novembro porque mas assim aí quando a lei veio ótimo ela veio a dar essa sustentabilidade jurídica para que a gente possa fazer isso com uma uma melhor forma né então acontece que a gente pensou mais papel né vamos vamos pensar numa situação que a gente possa dar celeridade e aí e aí é uma notícia uma notícia que eu acho que é boa para quem conhece a equipe que trabalha com o pessoal da lei 100 né a Cássia a Dani eu então assim nós três sempre tivemos à frente do atendimento do pessoal da lei 100 sempre tivemos um bom relacionamento né e assim tudo que estava ao nosso alcance a gente conseguiu fazer tudo aquilo que só dependia de nós então a notícia boa é que a partir de segunda-feira dessa semana a Cássia e a Dani vão trabalhar diretamente comigo lá na superintendência de perícia médica na superintendência central de perícia médica então se vocês quiserem podem inclusive anotar o telefone das duas tá que é o 39 30 peraí 30 vou lembrar 3064 2509 ou 25010 então esse é o telefone no momento só o 3009 está atendendo porque a Dani está afastada por motivo de saúde então a Cássia já está atendendo no 09 e o 010 a partir de segunda-feira a Dani também estará atendendo 3064 2509 2510 o nome delas Daniela e Cássia ok as duas vinham trabalhando com todos os processos dos ex-servidores da lei 100 principalmente o pessoal restabelecido pela lei 138 e só interromper senhora mas eu pediria que o pessoal da técnica da TV Assembleia pudesse colocar aí uma tarja que é muito importante para as pessoas que vão buscar o seu benefício na nova legislação não vai colocar nome das pessoas mas dois telefones 3064 2509 ou 3064 2510 esses dois telefones as pessoas adoecidas da lei 100 podem ligar que são atendentes preparadas especialmente para falar as questões ligadas aos adoecidos da lei 100 então 3064 2509 3064 2510 se os caracteres puderem ficar não os nomes não convém pôr aqui não mas é inconveniente o nome só os telefones mas são pessoas que estão prontas para poder atender especialmente a partir de segunda feira já estão atendendo só que essa semana só a Cássia está atendendo e a partir de segunda as duas mas é importante também deputado é deixar claro o seguinte que no dia 18 de janeiro nós publicamos a ordem de serviço da superintendência de perícia médica estabelecendo os critérios para esse requerimento então assim sobre o ponto de vista está muito está muito claro você chegou a ver Regina? está muito claro a gente deu uma detalhada no que a lei está prevendo quais são os direitos quem tem direito posto isso e aí é até importante ressaltar aqui que nós tivemos até o presente momento 60 requerimentos de revisão somente 60 do universo que a gente estava pensando que seria muito mais né? depois na explicação você fala porque senão não grava a sua voz então nós tivemos até o presente momento 60 e desses 60 38 não fazem just então 38 requerimentos as pessoas não foram nem restabelecidas pela 138 então ou seja a 152 não se aplica porque a 152 ela está falando de pessoas restabelecidas que tiveram a licença negada pessoas restabelecidas que tiveram o inap o apto durante a avaliação pericial e o inapto quando ela tentou uma designação então ou seja se a pessoa nem sequer foi restabelecida pela 138 a lei 152 no que se refere a revisão não se aplica então assim só para para dar números para vocês verem que né? e no portal do servidor nós temos todas as informações referente a esse requerimento temos o formulário que foi muito pensado com as informações necessárias para que a pessoa pense peraí eu tenho direito né? e ainda assim nós tivemos mais de 50% de requerimentos das quais as pessoas não fazem just então assim é importante a gente falar isso aqui porque falar assim ah mas o estado não está fazendo nada tudo em tempo e aí a gente ainda tomou o cuidado para dar celeridade ah papel correio protocolo para que as pessoas não precisassem se deslocar dos seus locais dos seus municípios a gente ainda teve o cuidado não vamos fazer pela via principal que é a ferramenta da RH Responde então a pessoa faz a solicitação ela recebe um número de protocolo na qual ela pode acompanhar o andamento desse processo e ela ainda tem uma celeridade porque isso chega para a gente imediatamente então assim a pessoa abriu hoje no máximo em dois dias está na mão da equipe que é a Cássia e a Dani tanto é que elas já analisaram praticamente os 60 então os 60 que chegaram já foram analisados esses 38 já foram indeferidos porque não tem direito e os demais já estão sendo encaminhados para a equipe médica então assim continua aqui eu abro para alguma dúvida então assim vencido essa parte dos desdobramentos se tiver questionamento depois eu dou a oportunidade de uma nova pergunta ok no que se refere a instrução da concessão da DLTS é muito assim por mais que eu consiga entender compreender a ansiedade porque as pessoas que estão que são desligadas da lei 100 as pessoas estão sem emprego então ou estão de licença ou não estão de licença ou estão recebendo remuneração ou não ou benefício ou não e a gente tem sim o cuidado por isso que pode ser que em algumas situações pontuais ocorra erro pode ser que em situações pontuais as pessoas não estão recebendo tratamento a que tem o direito até por uma questão de estarmos tratando com pessoas com seres humanos só que nesse sentido infelizmente quando a gente está falando de lidar com pessoas nós estamos falando de pessoas lidando com pessoas então por mais que a gente faça a nossa parte de gestora quer de orientar quer de explicar para o perito que a gente sabe que o perito não é o médico assistente isso é uma coisa que tem que ser dita então muitas vezes eu recebo a reclamação Ana o perito nem olhou para mim gente dependendo se for um documento ele não precisa de fato olhar para você ele não é o seu médico assistente mas isso não dá o direito do médico não ser educado de dar um bom dia de dar uma boa tarde de ter aquela cordialidade necessária isso é um fato no entanto com relação ao prazo 60 dias 3 dias 15 dias também é algo que está para além da nossa capacidade técnica e de gestão porque existem as normas inclusive do próprio CRM que estabelecem a diferença entre o perito médico e o médico assistente e o perito ele é independente isso por uma questão legal por uma questão até de definição do próprio conselho regional de medicina então enquanto gestão ou enquanto nenhuma outra legislação por exemplo o deputado Duarte vai saber muito bem disso a gente não pode fazer uma lei estabelecendo todo todo periciando que for oriundo da lei 100 ele terá no mínimo não podemos fazer isso então assim é uma situação ela é jurídica e ela é médica então é o livre convencimento do perito que está avaliando e é tão sério que por exemplo em grau de recurso se o perito que avaliou ele deu um período lá de 15 dias em grau de recurso a pessoa inconformada manda se for uma situação muito complicada o que que o médico que está avaliando o recurso tem que fazer requerer uma nova perícia ou indeferir se ele verificar que não tem indício para requerer uma nova perícia ele não pode nem mesmo conceder uma licença maior do que o que o perito que avaliou deu sem avaliar isso o próprio código de ética do CRM veda então assim são situações muito complicadas então o que que a gente pode fazer para minimizar o impacto se tiver uma situação muito evidente que ocorreu um erro e aí a gente vamos pensar vamos imaginar que a gente tem aí 50 casos ou 100 casos com problemas temos que pensar que a gente tem 2 mil pessoas em licença então assim não é a regra a gente não pode tratar como regra as situações de exceção e se a exceção realmente é uma situação muito evidente que ocorreu um erro mesmo seja do parte do perito seja por parte da junta recursal vamos avaliar pontualmente eu sempre me coloquei à disposição sempre estive à disposição as meninas estão aqui me conhecem eu trabalho com com essa essa frente desde 2015 desde quando a lei 100 foi instituída a 138 foi instituída então assim conheço do início ao fim os problemas o que a gente conseguiu dar de solução e antes a gente tinha nós tínhamos duas frentes que era a frente da equipe que fazia o atendimento que era no núcleo de atendimento em RH hoje unidade de atendimento em RH e tínhamos a equipe da perícia médica então eram duas frentes agora a notícia é boa que é uma frente só então assim nós estamos próximas da documentação próximas dos pontuários se tiver uma situação complicada a gente pode discutir junto então acho que a gente está muito mais próximo agora para a gente resolver inclusive as situações pontuais e aí tem a lei agora que tem o pedido de revisão então eu acho que as pessoas que têm o direito as pessoas que se enquadrem no dispositivo legal elas têm mais é que requerer fazer o pedido de revisão que a gente está lá pronto para atender só uma pergunta que é muito momentânea eu estou falando com o Mário aqui o caso específico do senhor Francisco ele é de Couto Magalhães a SRE dele é de Diamantina está certo? assim como os telefones aqui disponíveis para poder dar essa informação as SREs já estão preparadas também para lidar com as pessoas que vão procurar em detrimento dessa situação? as SREs eu vou deixar para a nossa colega Dilma responder porque aí é da educação mas as nossas unidades periciais estão todas preparadas para responder todas têm a norma todas têm a orientação de serviço todos os núcleos foram orientados é porque nós estamos falando de situações diferentes quem mora na capital e na metropolitana tem aqui uma acessibilidade uma rapidez na ação quem mora no interior vai ter muito mais dificuldade então como o assunto requer também além de estar tramitando na educação e diz respeito a CEPLAG essas pessoas no interior vão procurar a SRE não eles vão procurar o núcleo regional ou na verdade eles não vão procurar ninguém fisicamente eles vão fazer o requerimento via internet portal de servidor não precisam nem não precisam se deslocar isso aí a senhora poderia nesse momento então colocar essa realidade para aqueles que moram no interior como acessar para buscar o seu direito ou não na nova legislação como a senhora fez nos dois telefones aqui seria muito bom que isso fosse colocado e servisse essa audiência como nós queremos que ela sirva de instrumento para propiciar o acesso a essas pessoas que querem buscar o amparo da legislação eles podem inclusive acessar por dois caminhos podem acessar tanto pelo portal do servidor quanto pelo pelo site da CEPLAG o canal RH Responde no canal RH Responde a pessoa vai abrir demanda vai enviar uma demanda abrir um chamado nesse chamado tem um item específico que é a revisão oriunda da lei complementar 152 específico tem um assunto específico e aí por meio desse assunto a demanda já cai direto para a gente tem no site um passo a passo todinho no site da CEPLAG do portal do servidor se for em saúde ocupacional perícia médica tem o item lá revisão revisão dos adoecidos lei 100 nesse revisão tem tudo toda a explicação tem a lei tem a ordem de serviço está tudo lá muito tranquilo e o formulário muito fácil acesso eu pediria depois que a senhora pudesse informar a comissão para que nas nossas reuniões futuras e até mesmo lá no plenário quando a gente está nos debates puder fazer essa leitura fazer esse chamamento e poder estar ajudando na divulgação quer que eu te mande depois eu mando naquele mesmo do convite isso eu mando o link mando o formulário mando o passo a passo ok ok a questão a questão da última é preocupação a guia qual o sentimento qual a sua realidade deixar para o doutor Danilo doutor Danilo então doutor Danilo vou deixar por último eu vou passar a palavra já tinha dito aqui para a senhora mas antes agradecer muito a Ana Cleide porque Ana era costume as pessoas aqui na assembleia até convocar servidor do estado eu acho muito prudente antes de convocar uma autoridade um servidor do estado propiciar a oportunidade do debate deputado eu sou contrário só se concluir eu sou contrário a convocar antes de esgotar a possibilidade de convidar convidar do servidor e todas as oportunidades que a senhora foi convidada a senhora aqui esteve como está prestando esclarecimentos importantes então eu quero deixar aqui transcrito nos anais da casa dessa comissão todos os convites feitos a CEPLAG a senhora toda vez esteve aqui isso oportuniza a gente dizer que o estado quer fazer corretamente porque quer tirar as dúvidas quer clarear para que as pessoas procurem o seu direito e não tem nada para esconder ao contrário abertamente para dialogar obrigado e parabéns e nesse ambiente com certeza ela vai ser novamente querida aqui uma pergunta para a doutora dona Cleide eu posso fazer ainda é porque eu vou deixar para fazer depois das falas delas de todo mundo cada um anota a sua para a gente concluir essa fala eu passo a palavra a senhora Dilma Aparecida Ferreira diretor de legislação e norma de pessoal da secretária de estado de educação representando aqui a nossa querida secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana também não vou marcar o prazo da senhora boa tarde a todos eu trabalho na diretoria de legislações e normas de pessoal represento aqui a secretaria de estado de educação e desde a publicação da ata em que se decidiu pela ação direta de inconstitucionalidade a secretaria de estado de educação ela vem envidando todos os esforços de uma maneira muito sensível aos servidores que involuntariamente foram desligados do sistema e esse processo ele vem se dando de uma forma muito conjunta com a secretaria de planejamento a Ana Cleide quando atuava na coordenação desse processo na CEPLAG desde o ano de 2015 ela já tinha uma relação muito próxima das nossas equipes lá e a diretoria de normas pertencente à subsecretaria de gestão de recursos humanos ela também deu a sua contribuição nesse processo a subsecretaria sempre buscando quais que seriam os os movimentos de sustentação jurídica que a secretaria de educação poderia buscar para amparar esses servidores em cada uma das medidas possíveis então nesse processo a gente buscou no primeiro momento o governo estadual ele buscou junto ao Supremo Tribunal Federal que houvesse aí uma ampliação do prazo para o desligamento desses servidores e os servidores foram desligados somente em 2015 tendo aí a possibilidade de aposentadoria para aqueles que implementaram requisitos até 31 de 12 de 2015 foi possibilitada a nomeação de candidatos que estavam vinculados ao estado pela lei 100 e que puderam uma vez aprovados classificados em concurso puderam ser nomeados e empossados então esse prazo permitiu que o estado de alguma forma do ponto de vista da educação pudesse ajustar aí a situação funcional desses servidores alguns critérios foram também definidos lá em 2015 de modo a que os servidores tivessem um amparo nos processos de designação computando-se tempo de efetivo exercício como efetivado nos processos de designação e para além disso nos processos de aposentadoria juntamente com a CEPLAG foi criado um sistema para a contagem de tempo desses servidores de uma forma mais célere e as aposentadorias tiveram um tratamento prioritário nas análises que a gente devia fazer no âmbito da Secretaria de Educação então do ponto de vista da legislação a Secretaria de Educação buscou todo o apoio juntamente aos setores jurídicos também a gente buscou todo o mecanismo possível que a gente pudesse tratar esses servidores com o respeito com a sensibilidade com o cuidado que mereceram naquele momento porque não foi um processo de iniciativa do Estado mas foi um cumprimento de uma decisão judicial e que o Estado não poderia se furtar a cumprir e em relação aos servidores que tiveram amparo pela lei 138 a lei complementar ela também foi de iniciativa do próprio governo do Estado com uma preocupação muito grande com aqueles servidores que uma vez desligados eles não se encontravam em condições de atuar em outras frentes de trabalho então houve essa iniciativa por parte do próprio governo o deputado aqui já bem esclareceu a esse respeito e a Secretaria de Educação ela apoiou essa iniciativa e todo o trabalho que a gente pôde fazer no sentido de apoiar essa iniciativa a Secretaria de Educação assim o fez respondendo aí a pergunta do senhor sobre se as superintendências regionais de ensino estariam em condições de prestar esclarecimentos aos servidores a partir do momento que a situação deles passou a ser somente a de tratamento de saúde uma vez que tem hoje a licença restabelecida esses servidores eles têm uma relação muito maior com a superintendência central de saúde que é vinculada a CEPLAG do que a própria Secretaria de Educação embora sejam eles todos servidores vinculados à Secretaria de Educação estiveram vinculados até 31 de 12 de 2015 à Secretaria de Educação esse vínculo se restabeleceu com o sistema previdenciário que é vinculado à Secretaria de Planejamento então as orientações cabíveis neste caso elas vão se dar por meio das equipes regionais da superintendência central de saúde e não das superintendências regionais de ensino é isso muito obrigado pela informação isso tira dúvidas esclarece para que as pessoas possam saber onde buscar os seus direitos para terminar a fala da mesa já também agradecendo aqui muito a AGE na pessoa do doutor Danilo Antônio de Souza Castro que foi peça fundamental nesses entendimentos que nós buscamos lá atrás a criação desse expediente agradeço e passo a palavra a vossa excelência para que possa também nos brindar com essa informação com a posição da AGE frente ao aqui colocado doutor Danilo Antônio de Souza deputado Eduardo Bechir senhoras senhores em nome da Advocacia Geral do Estado e do nosso advogado geral doutor Sérgio Pessoa nós agradecemos o convite para participarmos dessa reunião com na tentativa de encontrarmos as soluções para para todos essas questões que foram levantadas e a fim de chegarmos a um bom termo a uma boa solução definitiva em relação a todos os servidores que foram efetivados pela lei 100 e acho que nós estamos em bom caminho nós já avançamos muito acho que é preciso reconhecer que do ponto do qual nós partimos até o ponto onde nós encontramos houve muita evolução e acho que agora restam ainda alguns passos a serem dados mas eu acredito que nós estamos próximos dessa solução dessa solução definitiva em relação ao questionamento que foi colocado acerca da da guia da eu acredito que não consigo enxergar de uma outra forma senão a de que com o restabelecimento e é isso que nós estamos tratando das licenças a partir desses requerimentos que serão feitos como a Ana Cleide colocou aqui os procedimentos a serem adotados para tanto então com esse restabelecimento naturalmente vão se restabelecer os vínculos de assistência médica e odontológica perante o IPSENG eu acho que isso já vai ser uma consequência natural enquanto isso é algum aspecto específico eu realmente não tenho conhecimento teríamos que avaliar junto ao IPSENG mas da parte da GE nós estamos inteira disposição como o senhor colocou muito claramente nós temos uma lei que estabelece todas as medidas a serem adotadas e de nossa parte também não há dúvida de que ela deve ser cumprida deve ser implementada de forma célere e como eu disse e ouvimos aqui eu creio que essas medidas estão sendo adotadas e acho que há uma boa vontade muito grande de todos os órgãos do Estado e inclusive a GE é claro com esse intuito com o intuito de trazer uma solução a melhor solução possível para todos esses casos então eu quero agradecer e reiterar que estamos à disposição deputado nós é que agradecemos a nossa primeira reunião que iniciamos os caminhos foi na GE e foi um dia muito especial porque dali surgiram outras ideias o projeto pôde se consolidar o governo com a opinião da GE se manifestou favorável e nós caminhamos até a construção dessa lei que está em vigor para não ser injusto o secretário Otton Levy também recebeu nossa comissão infelizmente o senhor não estava presente justamente senão eu estaria sendo injusto com ele e ele nos atendeu prontamente a senhora Elizabeth Vieira ela quer fazer um questionamento a representante da CEPLAG não está é para CEPLAG então eu vou esperar porque depois eu vou oportunizar a palavra senhora o Mário também é CEPLAG alguma das senhoras a não ser pela CEPLAG gostaria de manifestar então espera um pouquinho vou deixar a dona Vilma falar e depois que a dona Vilma falar e chegar a representante da CEPLAG é a Ana Cleide nós damos a palavra às outras três pessoas com a palavra ex-diretora das escolas especiais dona Vilma que tem um trabalho muito bonito no auxílio dessa comissão pois não dona Vilma boa tarde a todos deputado me veio aqui uma indagação do que eu vi e vivi essas duas semanas de final de janeiro e princípio de fevereiro andando pelas escolas como eu trabalhei ardorosamente na lei 100 na constituição da lei 100 eu era diretora de educação especial da secretaria de educação eu fiquei observando a fala de vocês aqui eu senti que o que está acontecendo é muito simples da gente resolver notícia casada as notícias não estão chegando ao povo olha eu tenho três serviçais que me procuraram semana passada que não sabiam onde iam não sabiam onde iam então as notícias secretaria de educação seplag todo mundo precisa casar a notícia para o povo não está chegando no nosso funcionário a verdadeira notícia eles estão perdidos porque infelizmente não é só isso isso é um dos problemas que nós estamos vivendo então é necessário ver o secretaria de educação que se case as notícias para chegar no povo muito boa a fala da senhora eu pergunto ainda tem doutor Danilo o Mário então com a pergunta para o doutor Danilo doutor Danilo mais uma vez eu quero agradecer ao senhor o empenho o doutor Sérgio nós temos a Guia Daico como vitória do movimento ela foi também fruto de uma conquista junto a GE então a resposta do senhor ficou um pouco vaga naturalmente pela precaução do senhor estudar eu quero que o senhor leva esse pedido ao doutor Sérgio essas pessoas que saíram elas construíram a previdência do estado de Minas Gerais elas contribuíram e na hora H se viram obrigadas por força da lei a se aposentarem pelo INSS ela é diferente desse grupo que a gente está colocando como indeferido ou que está tendo a PLC prorrogada ela está fora do sistema quer pagar e eu acho que é um casamento também né dona Vilma tanto o IPSEG precisa do dinheiro deles quanto eles precisam do IPSEG o IPSEG hoje é co-participativo a pessoa contribui e ainda paga pelas consultas que venham a ser feitas por lá então leva ao doutor Sérgio esse pedido e é um pedido também na memória de Dom Luciano Mendes de Almeida porque um pouco antes de morrer Dom Luciano me chamou lá estivemos em uma delegação da PPMG Jorge, Adão a Rosa que aqui estão testemunharam o pedido de Dom Luciano não deixem que elas morram ou desistam sem utilizar da previdência que elas construíram é o pedido de um santo católico Dom Luciano está sendo beatificado está tendo um processo então vamos brindar a necessidade com a boa intenção leve isso ao doutor Sérgio esse clamor para a gente viu ok se eu quiser falar doutor Danilo perfeitamente Mário o nosso propósito é exatamente esse aprofundar nessas questões pontuais que acredito que ainda possa remanescer algum ponto a ser aprofundado e encontrar essa solução por isso que eu disse que do ponto de vista específico nós realmente não temos o conhecimento de enfim do embaraço que está havendo mas vamos procurar sim vamos aprofundar nisso e como em todos os outros pontos também eu acredito que vamos encontrar uma boa solução houve boa vontade do governo no dia da votação não é? o senhor falou em plenário também o governo aceitou a lei na sua totalidade que nós criamos houve esse diálogo e eu agradeci ao governo eu disse que o governador Zema com os secretários que estavam envolvidos definiram pelo apoiamento total inclusive de 22 passar para 23 o ano de finalidade da lei a princípio seria 2022 e nós conseguimos mudar um ano a frente porque não sabemos se o próprio governador amanhã não se candidatar não venceu uma eleição um governo novato chegando e vencendo uma lei tão importante deixando aí mais de 2 mil pessoas sem nenhuma ação não podia e mais aceitou por favor eu passo a palavra a Regina Aparecida para o seu questionamento olha eu ouvindo todos vocês eu pensei numa coisa que eu acho que vai ajudar todo mundo nós sabemos que todas as pessoas que estão indeferidas elas estão doentes a pessoa doente a cabeça não funciona então estão sem informação eu acho que o que ajudaria esses 60 questionamentos que a Ana Cleide falou a aumentar seria o seguinte casar tudo aquilo que pode ajudar casar da seguinte forma que a Ana Cleide passe para a Secretaria de Educação uma circular contendo o que é para ser feito e a Secretaria de Educação ela passe para as escolas porque o servidor ele procura a escola ele não procura o DSO então ao chegar a escola a secretária da escola sabendo a secretária da escola sabendo ela vai ter como repassar mas como se repassa isso na escola se repassa notícias na escola quando você tem papel documentos circulares não adianta ser boca a boca porque elas não vão falar o medo ele impera então eu acho que o que está faltando é isso muito bem faça-se isso que aí vocês vão ver que vai aumentar e muito e eu vou me propor depois uma conversa com o Mário se não tiver jeito se as pessoas não conseguirem entender eu saio de Belo Horizonte vou até um polo em cidade por cidade mas que a gente possa ajudar as pessoas a preencher esse requerimento porque é muito triste você trabalhar você estudar muito para chegar onde chegaram e agora estarem sem nada eu me proponho a sair daqui mesmo com toda a minha dificuldade e ajudar muito bem obrigado eu vou deixar a última fazer a pergunta e responde todos os que foram questionados aqui Elisabeth Vieira ela é a SB e também vai deixar aqui a sua manifestação boa tarde a todos eu gostaria de uma informação sobre que eu passei por uma cirurgia no ombro em 2018 e fiquei limitada os movimentos ficaram ficaram a senhora poderia reiniciar a pergunta por favor chegou a Ana Cleide eu gostaria de uma informação que eu passei por uma cirurgia no ombro em 2018 e fiquei limitada e eu passei por uma perícia agora em janeiro a perita me falou que eu só ganharia dois meses durante esse tratamento e eu não consigo mais voltar porque eu sou merendeira eu não consigo mais movimentar a cantina e ele falou que se eu voltasse para trabalhar ia me dar inapto e se eu continuasse na perita também eu ia perder a lei 100 eu gostaria de saber como que eu vou fazer se vai prorrogar igual estão falando 2023 se eu tenho que passar por nova perícia porque ela vence agora dia 31 de março a senhora tem a palavra bem pertinho como está em afastamento até 31 de março a própria legislação inclusive a própria 138 estabelece a obrigatoriedade da continuidade se a pessoa vai continuar em tratamento ela tem que se submeter a perícias então se foi 31 de março tem 3 dias úteis para agendamento de nova perícia a contar do término dessa ou seja a contar do dia seguinte na verdade então a partir do dia primeiro de abril tem que requerer nova perícia agendamento de nova perícia submeter a nova perícia e é claro tendo acompanhamento médico porque tem que levar os atestados os exames todos de acompanhamento médico enquanto durar a enfermidade enquanto tiver com a doença tem que ter esse procedimento se for o caso o médico perito que está avaliando solicita junta médica para avaliação se há incapacidade total e definitiva para o serviço público o que poderá acarretar a aposentadoria por invalidez pois foi isso que ele falou já tinha dois pedidos de junta médica porque ainda eu não fui comunicada da junta médica já tinha desde outubro então se já tem pedido pode ser que a gente então se a junta médica for agendada antes agendada assim você foi informada da junta médica antes do término da sua licença aí você não precisa requerer você não precisa pedir até porque você não consegue agendar perícia então por exemplo se em março você for comunicada que a sua junta médica foi agendada para abril aí nesse caso não precisa agendar a perícia médica você é obrigado a ir à junta médica ok ok bom o Mário queria eu quero sim ok Ana Cleide Ana Cleide como é isso as perícias o perito dando quatro anos de licença e a CEPLAG cortando e passando para dois meses o que está acontecendo essas pessoas estão em pânico e outra questão que eu quero sugerir já os casos dos indeferidos eles estão fora do sistema e precisam apresentar novos exames exames médicos para que o DAG analise a situação deles seria possível eles fazerem esses exames médicos no IPSEG mesmo estando fora do sistema primeiro pode fazer uma correção nós não somos DAG é claro a perícia é mesmo eu vou contar uma historinha rapidinha do DAG para todo mundo entender porque que não é DAG o estado quando foi constituído ele tinha o governo e os seus departamentos não eram secretarias e o departamento de administração geral é antecessora de secretaria de administração depois de recursos humanos de administração o atual CEPLAG e como havia uma demanda muito grande o DAG as pessoas quando iam a perícia falavam vamos ao DAG vamos ao DAG e isso ficou então não somos DAG somos perintendência central de perícia médica e saúde ocupacional obrigado pela coisa SCPMSO é difícil a sigla mas assim respondendo a sua pergunta possivelmente a CEPLAG não está cortando licença de ninguém então primeiro mito que tem que ser desconstituído não está cortando licença de ninguém segundo seja a superintendência no caso eu atualmente seja o diretor médico seja qualquer um outro não fala para a pessoa assim para o médico o perito fala assim olha você só vai poder dar tanto tempo salvo existe uma deliberação interna que aí eu não vou saber te falar orindo de qual legislação que estabelece que o perito só poderá conceder até 60 dias de licença porque a pessoa precisa estar em tratamento então existe uma legislação que estabelece essa necessidade salvo em situações que possam ser justificadas como por exemplo a pessoa está internada em coma não tem prazo de saída você vai conceder por 60 dias mas se o médico virar e falar assim não a pessoa vai ficar aqui no mínimo um ano você pode conceder a licença por um ano então são situações atípicas que são analisadas individualmente então esse fato da pessoa ter concedido a licença até 2023 possivelmente é um erro desta concessão então é invertido por isso provavelmente quando chega na coordenação médica a coordenação médica verifica que houve um erro porque a pessoa precisa estar em tratamento então se você considera concede a licença até 2023 que tratamento que ela vai fazer qual tratamento que ela vai apresentar então não faz sentido e a própria legislação a 138 a 152 que veio reforçar a pessoa precisa estar em tratamento e ela precisa ser periciada possivelmente foi isso que ocorreu e aí agora a pessoa está sendo novamente chamada para uma nova perícia e aí é claro sob pena dessa licença ser reduzida para que ela possa comprovar o tratamento e ter novas licenças concedidas ou não ok eu quero passar a palavra para a senhora Dilma que queria se manifestar sobre o questionamento que foi aqui colocado e ela está fazendo nesse momento por favor em relação a sua proposta aqui que haja aí uma comunicação entre órgãos da Secretaria de Educação e da Secretaria de Planejamento eu me comprometo aqui em nome da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos que a gente vai propiciar aos servidores que se encontrarem nessas condições aí que tenham as informações a gente vai buscar esse essa relação aí de comunicação mais estreita com a Superintendência Central de Saúde e a gente se compromete aqui a fazer esse esse trabalho de comunicação aos servidores de modo que a gente possa auxiliá-los porque a gente eu repito aqui há uma sensibilidade muito grande por parte da Secretaria de Educação e a gente se dedicou desde o primeiro momento e a gente enquanto a lei estiver abrigando esses servidores a gente vai estar atuando para auxiliá-los e ampará-los no que estiver aí no âmbito da competência da Secretaria de Educação perfeitamente sim a gente se compromete aí em nome da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos a gente vai fazer esse contato tá ok o Delson quer fazer um questionamento também à mesa aos convidados e ver qual se sente melhor para responder o Delson da PPMG quando a gente olha um pouco a história do Brasil principalmente quando a gente olha para a escravidão que foi uma coisa podre na nossa história tão triste na hora que saiu a lei áurea que aquele indivíduo recebeu a euforria aí ele passou a não servir mais para o fazendeiro para o empresário para o proprietário a lei 100 a gente percebe isso na hora que ela acabou não serve mais pode jogar fora a gente não quer esse povo mais então assim temos que olhar para essas pessoas com bastante sensibilidade eu acho que a fala do Mário foi muito importante da gente tentar fazer uma reunião tentar encontrar espíritos conversar e passar essa questão toda a minha questão é o seguinte alguns professores alguns serventes pegaram designação esse ano a partir do dia 30 muita gente enferma mas tinha que pegar de alguma forma e pegou pegou e já tentou entrar de licença só que quando liga para o DAG não é mais DAG vai ficar DAG agora porque acostumamos quando liga para a perícia médica fala que o MASF dela está suspenso como é que vai resolver a questão dessas pessoas porque elas estão ligando no prazo mas o MASP ainda não está não está ativo aí ela vai perder mesmo que ela já foi designada dia 30 não aí no caso da designação tentando tirar a licença junto ao regime geral de previdência não é isso? ela pegou a designação dia 30 aí vamos dizer que lá para o dia 5 ela pegou mas aí é uma questão de inclusão no SISAP inclusão daquela designação no SISAP não tem nada a ver com a perícia e como é que ela vai marcar a perícia? ela tem que ser incluída no SISAP primeiro para depois marcar a perícia para depois agendar a perícia ela tem que ser incluída no sistema então ela vai perder esses dias? aí no caso eu prefiro que a Dilma responda com relação aos prazos porque eu não posso tratar de área de RH da própria educação o senhor teria um número maior de servidores nessa situação ou é uma questão mais pontual? eu conheço algumas pessoas uma que tirou que ganhou neném conheço mais umas quatro pessoas que entraram em contato com a PPMG não aproximadamente umas dez sim porque são situações que eu considero bastante pontuais até porque quando a gente trata da licença para tratamento de saúde ela é distinta da licença maternidade no caso das servidoras designadas a gente tem ainda uma possibilidade de estabilidade provisória que é um amparo constitucional para servidoras que elas podem manter os seus vínculos funcionais então eu gostaria de que essas pessoas entrassem em contato com a diretoria de legislações e normas de pessoal para que a gente verifique caso a caso porque quando o servidor ele ele é admitido num processo de designação essa implantação de que a que a Ana Cleide se refere é exatamente fazer constar no sistema de administração de pessoal os dados desse servidor para todos os efeitos legais seja para os afastamentos seja para efeito de remuneração desse servidor então se ela depende aí de uma licença para tratamento de saúde ela precisa de fato estar implantada no sistema para que se possa fazer todo o processo de assegurar a ela essa licença então a diretoria de legislações e normas de pessoal ela pode ser identificado lá o nosso endereço no site da educação e o servidor entra em contato diretamente conosco e a gente analisa cada um dos casos a PPMG pode fazer um encaminhamento para a senhora delas pois não pode sim olha quando terça-feira passada nós abrimos os trabalhos da comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência terça-feira passada recebemos lá aqueles que estão aqui hoje representando a PPMG os adoecidos e nos pediram terça-feira passada dessa audiência hoje está completando oito dias e a audiência está sendo realizada então eu acho que essa agilidade e a prontidão do Estado é que tem nos dado o direito de pensar que as coisas estão indo bem eu penso assim estão indo bem eu quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento ao governo e as secretarias envolvidas eu quero parabenizar a PPMG porque semana passada esteve aqui pediu audiência e a comissão aprovou e ela já está sendo realizada e estamos terminando eu quero portanto no encerramento cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece muito os convidados eu quero agradecer a Ana Cleide o Alexandre é que representa aqui a secretaria de planejamento o Alexandre Levi Reis a Dilma Aparecida Ferreira representou aqui a secretária Júlia Santana o doutor Danilo Antônio de Souza representou aqui o advogado-geral doutor Sérgio o Mário e o Delson que são da PPMG e a Alexandrina que juntamente com a Regina aqui representaram os adoecidos mas também a dona Vilma a Elizabeth a todos que aqui estiveram que oportunizou o debate de hoje e eu tenho certeza ao encerrar eu posso afirmar que a reunião foi muito boa muito objetiva e que nós alcançamos boa parte daquilo que nós havíamos solicitado na audiência e caminhando para o encerramento fica convocado os membros da próxima reunião extraordinária no próximo dia 17 segunda-feira às 14h30 quando a comissão irá debater no auditório José Alencar a situação das pessoas com doenças raras no estado por ocasião do transcurso da data que nós comemoramos e essa lei foi de minha autoria o dia da conscientização das doenças raras só quem tem é capaz de falar o quão é doloroso conviver com a ausência do estado não apoia as pessoas com doenças raras e muitos dos transtornos das doenças raras não dão às pessoas doentes nenhum momento de uma vida boa só sofrimento e sofrimento e infelizmente o estado ainda não está em condições de ajudar essas pessoas assim como nós trabalhamos em favor do autismo e os senhores podem notar as senhoras notem que a assembleia fica colorida de azul sintetizando que está participando da campanha do autismo que é a cor predominante do autismo e nós queremos a mesma visibilidade o mesmo apoio para as doenças raras então dia 17 próximo segunda-feira às 14h30 aqui no auditório Zé Alencar de autoria do deputado Zé Guilherme nós estaremos debatendo a situação das pessoas com doenças raras no estado e as políticas necessárias para a sua melhora no atendimento nós determinamos a laboratura da ata encerramos nosso trabalho mais uma vez muito obrigado e uma boa tarde a todos presentes aos mineiros e mineiras que nos acompanharam aí pela TV Assembleia muito obrigado boa tarde encerramos nosso trabalho e a gente vai ter que ver a gente vai ter que ver a gente vai ter que ver